Os beneficiários do Bolsa Família já podem retirar em lotéricas e agências bancárias o calendário de pagamento do benefício para este ano. A repórter Ana Gabriela Salles está com o coordenador de pagamento e logística de benefícios e tem as informações. Ana Gabriela, boa noite. Boa noite, Renata. Em todo o país, 13 milhões e 300 mil famílias recebem o benefício e precisam ficar atentas a esse calendário de pagamentos para evitar, inclusive, filas. Eu vou conversar agora com o coordenador Gustavo Camilo, que nos dá mais detalhes. Boa noite, coordenador. Bom, qual o objetivo dessa ampla divulgação do calendário de pagamento? O objetivo do calendário de pagamentos, em primeiro lugar, é permitir com que as famílias saquem o seu benefício com tranquilidade. O Ministério do Desenvolvimento Social sabe que existem famílias que viajam quilômetros, que viajam até dias para conseguir sacar o seu benefício, em especial na região amazônica. O pior que pode acontecer para uma família dessas é encontrar uma fila no local de atendimento. Por conseguinte, o Ministério concentra os pagamentos no final do mês, de maneira a não coincidir com os pagamentos de outros benefícios federais. E como é definido o dia do pagamento? Qual é a lógica para o beneficiário saber? O beneficiário deve olhar no seu cartão. O seu cartão tem um número chamado Número de Identificação Social. O último algarismo, o último número desse número, ele identifica o dia em que a família vai poder sacar o seu benefício. O beneficiário deve identificar esse número, deve procurar o calendário de pagamentos que está sendo disponibilizado nas agências da Caixa Econômica Federal, nos correspondentes bancários da Caixa e nos lotéricos e procurar nesse calendário, em conformidade com o último algarismo, com o último número desse grande número que está no seu cartão, o dia do seu saque. E qual o cuidado que as pessoas devem ter com o cartão e a senha do benefício para não haver roubo? Qual a orientação que o senhor dá para os beneficiários? É muito importante que as famílias andem sempre com o cartão consigo, não deem o cartão para outras pessoas fazerem o saque do seu benefício e também que as famílias memorizem a senha do seu cartão, de maneira a não se perdê-lo, não ter outra pessoa, não sacar o seu benefício e perder uma renda que é essencial para a sobrevivência das famílias em situação de pobreza e extrema pobreza. Muito obrigada pela participação ao vivo.